Jornal Agora é Sério, fungando no cangote da notícia, diretamente da cidade de São Lourenço da Serra. Estamos aqui no bairro do Jardim Serrano. Festa das Crianças, Associação Jardim Serrano. Fiquem aí com as imagens. Fui na loja do restaurante, eu comprei um tamborzinho. E brincar de um pianinho. E a filé ensalou. Ai eu lé, ai eu lé, foi na loja do restaurante, eu comprei um tamborzinho. Ai eu lé, ai eu lé, foi na loja do restaurante, eu comprei um tamborzinho. O que é isso? O que é isso? O que é isso?